E aí, como é que tu entrou já no escritório de Pabllo, assim, de Mário Paim, com Pabllo ali, aquela turma? Rapaz, Mário, Pabllo, primeira vez eu postei um vídeo, né? E marquei Pabllo cantando a música de Pabllo, Pabllo me repostou. Aí, nisso, a gente começou a conversar. Pabllo é muito atencioso nessa questão, né? É, a gente começou a conversar. E aí, Mário já começou a falar comigo, a falar com os caras que eram meus sócios. Pabllo tinha interesse de pegar uma parte do projeto, só não tinha interesse de fechar com o escritório. Tal, fez a proposta dele. E os caras, vou nada, você é doido, vou nada, vai não, isso aí é laranjada, que não sei o quê. E na minha mente, né? Aí, mesmo assim, vamos lá, vamos marcar uma reunião com o Mário, marcar uma reunião, vamos lá. Ele entrou na minha mente, o cara mandou um monte de merda. Resultou que não, não fechou a primeira vez, não fechou com o Mário. Beleza. Aí vai acontecendo umas paradas que eu não vou gostar e tal. Aí marquei de novo a reunião. Aí fui lá e marquei a reunião. Aí foi o que deu certo, já. Graças a Deus, né? Não fiquei pro escritório. E o Pabllo já tava também com relação com o Pabllo também. Aí já começamos já a conversar e tal. Aí Mário vai, me liga lá, bora na reunião. Enchei lá, já tava tudo esquematizado, já. Fechei com o MP. E isso tamo aí até hoje, dando certo, graças a Deus. Mas a tua relação de Pabllo ali, se fala, é mais uma questão de amizade? Ou é uma questão também de empresarial? Tudo junto? É tudo junto, velho, tudo junto. Mas eu gosto dele pra pôr. É uma pessoa boa da pôr. Mas hoje ele também é um dos sócios do teu projeto ali. Ele é sócio, é sócio. É sócio, massa interessante, né, velho? Porque querendo ou não, eu acredito que aquela parceria... Tem um cara que é sócio também, que você nem acredita, sabe quem é. Quem é? Milcinho também é sócio do projeto. Olha aí, massa demais, velho. O bolo tem que ser dividido pra que ninguém chegue a lugar nenhum sozinho, tá vendo? Mas essas parcerias, querendo ou não, somou demais pro teu projeto, né, velho? Somou, você é doido. Pabllo, na minha vida, você é doido. Deu uma virada de chave aí na minha vida, Pabllo. Esse DVD que a gente gravou também gosta aí. Tá chegando a lugares que eu nunca imaginei de chegar. Agora mesmo, estamos concorrendo um prêmio com essa música, Lamu, eu e Pabllo, com aquele áudio, eu e Pabllo. Prêmio Claro Music, estamos concorrendo agora aí. Interessante, velho. E hoje, querendo ou não, tua carreira hoje, ganhou projeção nordestina, diga isso de passagem, né, velho? Que não tá só na Bahia, né? É, nordestina, é verdade, velho. Estamos chegando a lugares aí que... Hoje, agora mesmo, vamos pro Maranhão agora. Maranhão. Maranhão. Temos agenda também no Pará também. É a primeira vez que soa pro Pará? Primeira vez. Tu tinha tocado? Maranhão também é a primeira vez. Mas não fui uma vez, né? Nunca fui, não. Já fui na Amazonas, né? Nos 20 anos de Pabllo? É. Pernambuco, acho que eu já toquei em Pernambuco.